Oi meninas, hoje eu vim aqui gravar pra vocês a tag minhas bolsas favoritas. Eu vi no canal da Fabi Santina do Cri Moda e achei legal, resolvi gravar pra vocês. Então se vocês quiserem ver as minhas bolsas preferidas, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então eu vou começar pela minha bolsa favorita, é a que eu mais uso aqui na verdade. Essa daqui da Imaginarium, ela é preta, eu comprei aí no Brasil. O tecido dela é impermeável, eu uso ela quase que diariamente, porque eu saio muito de tênis aqui, então eu preciso de uma bolsa mais despojada, esportiva. Ela é ótima, ela é bem grandona, ela tem esse bolsinho lateral, esse de zíper aqui e o grandão. Ela tá bem pesada, ela tá com as minhas coisas dentro. Se vocês quiserem ver o vídeo do que tem na minha bolsa, deixem aqui nos comentários e eu gravo pra vocês. Então dentro ela tem esses donuts coloridinhos, é uma gracinha. O tecido dela é impermeável. Aqui chove muito, então ela é ideal pra esse clima de chuva, tempo mais úmido. E eu paguei por volta de R$179,00 aí no Brasil. A minha segunda bolsa favorita, essa daqui, ela é marronzinha de couro, ela tem essas franjinhas aqui, lindinhas. Eu gosto bastante dessa bolsa, ela é linda e sempre que dá eu saio com ela à tarde ou à noite. E eu comprei aí em São Paulo, eu paguei acho que R$80,00 nela. Ela dura bastante porque é de couro. E ela é simplesinha, ela é bem molinha, não tem nada demais. Minha próxima bolsa é essa daqui. Eu comprei ela aqui na Forever 21. Ela é preta e geralmente eu uso ela quando eu vou pra barzinho ou pra balada à noite. Ela tem esses detalhes aqui em costura. E esse detalhe aqui também dourado da alcinha. E eu paguei R$21,00 ou R$25,00 nela. Próxima bolsa, na verdade, não é uma bolsa, é uma mochila. Eu gosto bastante dessa mochilinha. Ela tem esses detalhes diferentes com pink. E ela tem um bolsinho aqui e só. Nada demais, bem simples, só que é uma gracinha. Eu comprei na Klairs. Tem aqui nos Estados Unidos. É uma loja tipo Xing Ling aí do Brasil. Só que com mais variedades e as coisas são mais caras. A próxima bolsa é essa daqui, ela é meu xodozinho. Eu achei ela incrível, linda. Ela é pink e tem esse detalhe douradinho aqui. Ela é de alcinha, também lateral. E também tem detalhe dourado. Ela é tipo camorcinha, ela é bem macia. E dentro tem meu passaporte. Eu comprei essa daqui na H&M. E, na verdade, eu tinha visto ela há muito tempo. Só que ela tá de R$20,00. Depois eu voltei lá na loja e achei ela na promoção por R$10,00. Então, eu paguei R$10,00 nessa bolsinha linda. E a sexta bolsa. Ela é da Vitor Hugo. É a minha bolsa mais cara. Eu comprei também aí no Brasil. Ela é de couro. E ela tem esse detalhe roxinho e rosa com alcinha curtinha. Dentro, ela é toda pink, linda. E tem um bagunço aqui. Eu vou deixar no bagunço todas as bolsas. Ela tem um bolsinho e um porta celular aqui. Eu comprei aí no Brasil. E eu acho que eu paguei por volta de R$760,00, mais ou menos. Ela é linda. Eu uso bastante. Quando eu quero uma bolsa mais chique pra sair. Eu uso ela. E eu acho ela linda. Essas foram as minhas bolsas favoritas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, é só clicar se inscreva-se aqui embaixo. Assim você recebe meus vídeos direto no seu YouTube. Não deixe de dar o like pra me ajudar na divulgação. Um beijão e até o próximo.